O Ramos, que uma foto dele deu o que falar na web, tá gente? E é essa imagem aí, mostra, vai. Vamos mostrar já. Ué, a mãe do Neymar, essa aí? Não é a Nadine. Não, parecida. Não é a Nadine, não é a Simone, não é. Quem é? Essa é a empresária brasileira, Alexandra Maus. Ele ficou hospedado na casa dela, lá na Espanha, durante as férias. Levantando rumores que seria a sua nova affaire. Será? Olha... Eu acho que ela se deu mal. Olha, o Tiago gosta de mulheres maduras. Ela parece ser mais velha que ele, né, gente? Ele gosta de mulher rica, na verdade. É, falou, eu amo essa cobra, porque ela pode falar o que a gente pensa, mas não pode. Ela fala tudo. Mas assim, Judi, tinha muitas novinhas ricas, ele prefere as maduras. Ah, mas as novinhas ricas preferem o sugar daddy rico. Ele quer as... Pegue ricas. É, ele já declarou que ele gosta de mulheres maduras. É, o Thiago deixou bem calmo isso, inclusive. O sugar man. E ele disse bem assim, ó, sobre ela. Ah, é uma empresária amiga. E eu, eu sou o jogador. É? É jogador? Bom... É, é jogador de futebol. É. Sim. É o sonho dele ser jogador. É, ele tem o sonho. É, ele tem o sonho. É, ele tem o sonho de ser jogador. O sonho do Thiago era conhecer o Neymar. Tá, mas segundo ele, ele disse, eu sou o jogador, estou em busca de oportunidades. E claro que tenho amigos fora do país também. Tô solteiro. E ele falou que tá solteiro. Tá, o que que tem... Agora, então, ficou uma especulação. O que que tem a ver uma coisa de solteiro com jogador de futebol, empresária rica? Né? Ele é jogador, tá na casa dela. Não, tudo bem. Mas o que que tem a ver uma coisa de jogador desse? Judite, tem horas que a Cecília quer defender o que não tem em defesa. Eu não tô defendendo a Deus da Americana pra Judite que ela não entendeu. Não, eu entendi. Não, a gente entendeu muito bem. Você que não entendeu. Vocês acham que ele ficou com ela? Ele terminou a declaração dizendo o quê? Tô solteiro. Isso quer dizer o quê? Uma amiga empresária. Não podia falar sua amiga. E sou jogador. Não, ser jogador é diferente de ter o sonho de ser jogador. Eu nunca vi ser menino jogando bola em lugar nenhum. Eu sou uma... Aliás, o que que ele fez? Além de namorar o Neymar e pá de pá de pá de fazer nada? É uma mulher ou não? Não sabemos. Não, ele tá com uma nova sugar money. Não sei. Sugar money. Eu também. Bonita mulher, né, gente? Bonita. E sabe quem é ela? Alexandra Mousa é presidente e dona do FC Cubilas, de Albolote, na Espanha. Isso. Há 10 anos ela fundou o clube na Espanha e se tornou a primeira mulher a conquistar esse ponto em um país que tem os gigantes Real Madrid e Barcelona. Ponto pra ela. Muito legal isso, hein? Comidias. Achei bacana. Agora, se se envolver com o Tiago, é a confusão acerta, né? Não, minha filha, sai fora. Mas aí eu... Sai fora. Sai fora. Você é uma mulher rica, bem sucedida. Não precisa dessa dor de cabeça, não, meu bem. É como eu vou fazer. Eu vou mudar de cidade. Sair é encrenque, sair é treta. Vamos mudar esse cenário aqui, por exemplo, se ele fosse uma moça e ela dona de um clube de futebol e a moça escrevesse isso, o que que iam pensar? 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 Ele tava se aproveitando dela. O povo pensa... Como sempre foi na vida. Enfim, vamos aguardar. Vamos aguardar, porque se tiver trelelê... Vai aparecer. E se tiver trelelê... Vai aparecer. E se tiver trelelê... Pronto, eu já cantei, pronto. Ah, já cantei. Vai agora. Ele não vai agora. Ele não vai ter trelelê.